Aí vou ter o batalho. Nas afama do coração da capital moçambicana não se medem esforços para fugir ao desemprego e entre a juventude a opção agora são as pequenas bancas improvisadas de agentes que vendem serviços financeiros por telemóvel. Estes jovens sobrevivem à base das comissões retiradas em cada transação solicitada por um cliente. O lucro varia em função do montante depositado ou transferido a partir das três instituições de moeda eletrónica pertencentes às operadoras de telecomunicações móveis de Moçambique. Para ganhar pão eu devo andar atrás de oportunidade, mas pela minha parte não tenho muita cena a comentar, consigo mesmo sobreviver como deve ser, como o nosso país, sempre é esse mesmo, fui nascido e encontrei uma situação um pouco complicada, mas estou a tentar da minha maneira como deve ser. Hoje em dia nós podemos pagar a água, a energia, estando dentro de casa, sem precisar de sair, então facilita muita coisa. Mas o aumento do número de pessoas que procuram estes serviços traz consigo também o crescimento de burlas, com estratégias cada vez mais sofisticadas. Sempre, todos nós sabemos que a burla sempre existe, só que aí é só cada um ser alerta, ficar mais atento, porque a burla sempre há de vir, cada um onde está. Até posso dizer que a burla também tem a sua escola, os burladores têm a sua escola. Enquanto nós trabalhamos os burladores também estão a fazer a tua faculdade para entrar nas vias, burlar os outros, então nós temos que ser alerta, ficar atento. O crescimento destes serviços acompanha a generalização do comércio eletrónico em Moçambique. Segundo dados do Banco Central, o país contava em 2021 com cerca de 11,5 bilhões de contas em instituições de moeda eletrónica. Em 2023, o número disparou para mais de 16 milhões e 600 mil contas.